Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um orçamento de PC Gamer do canal, e nesse vídeo eu vou trazer um PC Gamer de aproximadamente 7.200 reais, um PC bem top, lembrando que o método de pesquisa é feito dessa forma que tá no slide, e vamos pro processador, e o processador escolhido é o Core i7-4770K, processador top da Intel, são 4 núcleos físicos e 8 núcleos lógicos, litografia de 22 nanômetros, frequência de 3,7. 5 GHz, com turbo boost de 3,9 GHz, são 8 MB de cache inteligente da Intel, TDP de 84W, soquete ao LGA 1150, pra quem quiser ter mais informações sobre as características do Core i7-4770K, ou vai no site da Intel, ou então é só dar uma pausa nesse slide, e olhar as especificações, utilizando o programinha CPU-Z, que eu indico aí pra quem assiste o canal ter instalado no computador. Eu achei esse processador com preço médio de 1.110 reais, no canto inferior direito a gente tem a nossa somatória, a calculadora, e agora eu vou falar sobre a refrigeração desse processador. Eu escolhi um water cooler da Corsair H100i, o water cooler top de linha, nos proporciona um overclock elevadíssimo pro nosso Core i7, que é desbloqueado. Eu achei ele com preço médio de 400 reais, e vamos pra placa mãe. Placa mãe eu escolhi o modelo da Gigabyte, é Z87X D3H, LGA 1150, claro. Já suporta uma pinagem de energia de 8 pinos, 2 conectores de 4, pra utilizar toda a potência do Core i7. O chipset é Intel Z87, aceita memórias de 1600 e 1333 MHz, e essa lista todinha aí, fazendo um overclock. Suporta um máximo de 32 GB de memória RAM, são 6 portas SATA 6 Gbps, 6 USBs 3.0 na parte de trás, você ainda pode colocar mais 4 USBs 3.0 na frente. É uma placa mãe que já suporta o SLI, porque ela possui 3 PCI Express, sendo que um é X16, outro é o X8 e outro é o X4. Então quando for fazer o SLI tem que colocar uma placa no X16 e a outra no X8, não vai ter perda de desempenho, vai ser um SLI muito bom. Eu achei ela com preço médio de 636 reais, a nossa soma está em 2146 reais, e agora eu vou falar sobre a memória RAM escolhida. Eu escolhi um kit de memória Corsair Dominator, são dois pentes de 8 GB, totalizando 16 GB, com clock de 1600 MHz. A latência dela é muito baixa, e isso prova que essa memória tem um rendimento muito bom. E por ela ser top de linha, o preço é um pouco elevado, porém como esse PC é um PC top, eu a escolhi, um preço médio de 928 reais. E agora eu vou falar sobre o SSD, porque uma máquina top tem que ter um SSD. É um SSD da Corsair, de 256 GB, já é o SATA 6 GB por segundo. Vou colocar esse SSD para dar uma velocidade na inicialização do nosso sistema operacional, e para também a gente não ficar muito tempo na tela de loading dos jogos que são instalados nele. Então o que você vai fazer? Você vai instalar o sistema operacional no SSD, assim como os jogos preferidos, você vai instalar nesse SSD, que tem 256 GB, não é a grande coisa, porém vai ter espaço suficiente para você colocar o seu sistema operacional e mais os jogos que você mais joga. O preço médio que eu achei dele foi de 761 reais, e aí para armazenar os nossos outros jogos e outros arquivos, eu coloquei um HDzinho da Seagate de 1 TB, já é SATA 6 GB por segundo, um preço médio de 225 reais. Na calculadora estamos em 4.060 reais, ainda falta o gabinete, a placa de vídeo e a fonte. Sendo assim, vamos para o gabinete. Escolhi para essa configuração um Cooler Master Storm Scout 2, é um Midi Tower, tem vários espaços para fãs, são 3 baias externas e mais 7 baias internas para colocar os nossos HDs e SSD. No painel frontal a gente conta com 2 USBs 3.0 e mais 2 USBs 2.0. Microfone e speaker, tem um ótimo espaço para montagem, já garante um futuro SLI, tem espaço para passar os cabos da fonte, os HDs são postos lateralmente e assim fica mais organizado o cabo dos HDs. É um gabinete top, que vai nos proporcionar uma montagem ideal e que já comporta configurações muito potentes, sem contar o designer dele, que é para mim muito bonito. É um gabinete que tem um excelente fluxo de ar e que tem espaço suficiente para fazer uma montagem perfeita. Achei esse modelo por um preço médio de R$388, e agora vamos falar sobre a placa de vídeo, que é nada mais nada menos que uma GTX 780, modelo top da Nvidia, tem um clock de 863 MHz e um boost de 900 MHz. O modelo que está aí nos slides é da Zotac, é uma marca muito boa que eu realmente recomendo, porém você vai encontrar de outras marcas como a EVGA, sem esse cooler mais barato. Esse cooler, para quem não sabe, já vem próprio da Nvidia, mas algumas marcas colocam outra em refrigeração, e isso acaba reduzindo o valor da placa de vídeo, mas eu recomendo comprar com essa refrigeração. Então voltando aqui às características, ela possui 2304 CudaCores, são 3 GB de memória GDDR5, o memory clock dela é de 6 GHz, uma interface de 384 bits e um TDP de 250 watts. Para quem quer ter mais detalhes dessa placa de vídeo, é só pausar nesse slide que você vai encontrar o GPU-Z, com todas as características da GTX 780. Eu achei esse modelo da Zotac por um preço médio de R$1.939, Eu vou colocar somente uma placa de vídeo dessa, porém essa configuração garante o SLI de GTX 780, mas eu achei meio que desnecessário colocar um SLI dessa placa de vídeo. O SLI seria mais para quem é entusiasta, e o custo aumentaria mais R$2.000, né? E vocês vão ver no final desse slide, que uma placa de vídeo dessa já é capaz de rodar a maioria dos jogos em Full HD, com média acima de 60 frames por segundo. Em somatório, a gente já alcançou um valor de R$6.387, e para suportar um futuro SLI, eu coloquei uma fonte da Corsair, HX 850 watts, o SL80 Plus Silver, que seria o SL80 Plus prata, PFC ativo, é uma fonte super recomendada para quem quer fazer um SLI de placas tops, sem ter que gastar muita grana, apesar de ter achado ela com um precinho bem salgado, mas existem modelos que são muito mais caros, e eu acho que esse modelo tem um custo-benefício ideal para quem quer fazer um SLI de 780, ou de outra placa top. Ela é semi-modular, que é a característica onde você só pluga os cabos que forem utilizados, isso faz com que você reduza a quantidade de cabos na montagem, e aí nesse slide vocês têm o rótulo da HX 850, a Corsair é uma marca que eu sempre venho falando aí para vocês, que tem uma qualidade muito boa, e é super recomendado aí nos fóruns pela internet, eu encontrei esse modelo com um preço médio de R$ 755, e com isso a gente finaliza o nosso orçamento, alcançamos um valor de R$ 7.142, e agora vamos ver o que esse computador roda. E aí nesse slide a gente tem a tabela que eu fiz, eu pesquisei em alguns sites bem conhecidos aí da galera, como o Guru 3D, e é claro que isso é só uma estimativa, isso não quer dizer que se você comprar esse computador, você vai rodar a essa média de FPS, porque tem muitos outros fatores que influenciam, porém eu acredito que nesse valor aproximado vai rodar se você comprar essas peças desse computador. Com isso, encerramos mais um orçamento de PC Gamer, espero que tenham gostado, quem gostou clica no joinha e adiciona favoritos, se você não é inscrito no canal, inscreva-se, para poder estar recebendo mais vídeos como estes, não se esqueça de ajudar o canal a crescer compartilhando no Facebook, até o próximo vídeo galera, um abraço e valeu!